Algumas doenças têm sintomas muito parecidos, que podem dificultar o seu diagnóstico preciso, como a dengue, a febre chikungunya e a zika. No caso da zika, esses sintomas não são graves, e a maioria das pessoas ainda não apresenta nenhum sintoma, apesar de estar carregando o vírus. Os sintomas podem durar de alguns dias a uma semana, e podem incluir febre baixa, dor no corpo, dores musculares e nas juntas, dores de cabeça e nos olhos, além de conjuntivite e manchas vermelhas no corpo. Ainda não existe tratamento específico para cada um desses três casos, e as recomendações são praticamente as mesmas. Para aliviar os sintomas, recomenda-se repouso, ingestão de líquidos para evitar a desidratação e o uso de analgésicos. No entanto, não se deve usar aspirina ou outras drogas anti-inflamatórias não esteroides. Mesmo parecendo mais inofensivo que os outros dois vírus, temos observado uma relação entre infecções pelo zika vírus em grávidas e o aumento nos casos de microcefalias em bebês. Por isso, aumentou-se a necessidade de testes de diagnóstico que possam distingui-lo dos outros vírus. Os diagnósticos são feitos por exames clínicos e exames de sangue. Como o vírus normalmente permanece no sangue das pessoas infectadas por sete dias, a escolha do teste a ser feito depende de quanto tempo se passou desde o aparecimento dos sintomas. Um tipo de teste usado é o molecular. O objetivo dele é identificar o vírus no sangue. E para isso, é utilizado o método de RT-PCR em tempo real, que irá determinar a presença ou não do material genético do vírus na amostra de sangue. Como a quantidade de vírus vai diminuindo conforme passa o tempo, esse teste pode dar resultado negativo, se realizado muito tempo depois do aparecimento dos sintomas. Por isso, outros testes devem ser feitos para obter uma confirmação. Vamos entender um pouco como funciona o RT-PCR em tempo real. Primeiro, é necessário fazer a extração de RNA da amostra de soro, já que o material genético do vírus é o RNA. Depois, com a amostra de RNA, é feita a síntese de DNA. Usando uma enzima específica, chamada transcriptase reversa, DNA é criado a partir de RNA. Nesse processo, a fita de RNA é usada como molde. Nucleotídeos complementares ao molde são adicionados, sintetizando uma nova fita feita de DNA. Depois, fazemos a amplificação de sequências específicas desse DNA, numa reação de PCR em tempo real. Isso significa que, de todo o DNA gerado, vamos amplificar algumas regiões que temos interesse. Como queremos verificar a presença do vírus, usamos primers que encontrarão e se ligarão somente em regiões de DNA características de vírus. Todo o resto do DNA é deixado de lado. Após o primer se ligar, inicia-se a construção de uma nova fita de DNA. Ao final de vários ciclos de síntese, teremos uma quantidade muito maior de DNA desta região, comparado com o DNA total. Para sabermos o resultado do teste, durante a amplificação, são adicionados fluoróforos, que irão emitir sinais luminosos conforme ocorre a produção de DNA. Ao final, teremos a representação da intensidade desses sinais luminosos, indicando a presença de DNA em maior ou menor quantidade em cada amostra. Isto é, quanto mais fluorescente, mais material genético do vírus está presente na amostra. Caso a amostra não contenha material genético de vírus, os primers que são específicos para vírus, não encontrarão a região de DNA que precisa amplificar. E assim, não teremos amplificação, e a fluorescência não será observada. Podemos também fazer outro tipo de teste, os testes sorológicos. Para saber mais sobre esses testes, não deixe de ver o próximo vídeo. E aí